O CETAM Campus Tancredo Neves da UFSJ, onde funciona o campo experimental Risoleta Neves da EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, foi o cenário do 17º encontro regional dos produtores de leite do Campo das Vertentes. O evento, que reuniu cerca de 600 participantes, propiciou aos trabalhadores do campo treinamento gratuito. A nossa região, a principal PIB agrícola, se tornou já há muito tempo leite. Então nós estamos reunindo diversos municípios, os produtores rurais, com o intuito de fazer esse treinamento, que é 100% gratuito, trazendo autoridades e referências até internacionais, para falar para eles sobre temas e abordagens que são voltados para a realidade deles aqui da região. O conhecimento é muito necessário para que o sistema de produção de leite seja melhorado, os desafios são muitos, mas o pessoal está mostrando que está muito interessado e eu acho que o retorno vai ser bem bacana. As instituições de ciência e tecnologia, então elas desenvolvem ou adaptam a tecnologia e se essas tecnologias não chegarem lá no setor para qual ela foi desenvolvida, não promovem a inovação. Então aqui é um encontro onde os técnicos vão mostrar as tecnologias disponíveis, teremos a fase no campo mostrando, dando a demonstração prática e a gente espera que com isso os produtores aprendam a fazer, vejam as vantagens de todas elas e consigam implementar lá no campo e com isso nós com certeza vamos promover as melhorias que a gente espera. Ao longo do dia, os produtores puderam participar de uma programação ampla, que contou com palestras e estações de campo. Neste ano, o tema central trabalhado pelo encontro é nutrição de bovinos, o leite que entra pela boca do animal. Nós vamos estar falando desde tipos de pastagem, de tipos de capineira, como fazer uma silagem bem feita, como fazer piquetes rotacionados, dentre outras, todas voltadas em diferentes escopos da nutrição animal. Para os pesquisadores e produtores, momento de compartilhar experiências e adquirir mais conhecimento. É um momento de troca de informações. Os produtores trazem a sua experiência, trazem também as suas demandas, aquilo que a tecnologia, que a pesquisa ainda não conseguiu elucidar, e os pesquisadores mostram a sua experiência, mostram os resultados. Então, assim, é um evento de grande compartilhamento e que a gente espera que isso possa promover o desenvolvimento, ou continue promovendo o desenvolvimento, que eu acho que a agricultura brasileira tem dado o exemplo, a agricultura, que eu digo, tanto na parte agrícola como a pecuária, tem dado o exemplo de como a gente pode enfrentar a crise. É com trabalho, é com dedicação, é com produção, gerando renda, qualidade de vida para o produtor. A gente participa já há vários anos e sempre tem uma novidade. Falar assim que a gente não vai aprender nada, eu acho que o que a gente vê aqui, se a gente conseguir colocar em prática na propriedade, a gente é muito, muito, gratifica a gente. Eu vim para aprender mais, saber mais desse evento, porque o leite sempre a gente tem que estar aprendendo mais.